Música Considerando que a época de outono e inverno, a principal característica são as mudanças bruscas de temperatura que acontecem com frente frias e também a secura dessa época, as doenças são relacionadas às vias aéreas, às vias respiratórias. Uma primeira característica são as doenças de alergia, as rinites, a asma, que são causadas pelas substâncias alergênicas que ficam espessas no ar seco. As doenças que são transmitidas por vírus e bactérias são as rinites, que podem ser alérgicas ou inflamatórias, a inflamação de garganta, que é a amigdalite, a inflamação dos seios da face, que é a sinusite, a laringite, a bronquiolite. A bronquiolite é uma doença que tem uma particularidade importante de atingir, sobretudo, os bebês. Temos também a pneumonia, que é a inflamação do pulmão, que pode ser tanto virógica quanto bacteriana e, em alguma escala, também a meningite. Em relação aos sinais de alerta que vão estimular os pais a buscarem um atendimento agudo, nós temos a febre alta, a secreção do nariz e, quando tosse, que vai se tornando espessa e amarelada ou amarela esverteada, dores no peito, dores fortes de cabeça, chieira, dificuldade respiratória, mudanças de comportamento, sonolência. Em relação aos cuidados específicos para a doença, no caso das alergias, os pais devem cuidar para que o ambiente seja bem ventilado, que receba sol, que tenha o mínimo de superfícies que possam captar pó, ácaros do tipo cortina, tapetes, brinquedinhos de pelúcia. As atitudes preventivas para o adoecer de uma criança se relacionam com o desenvolver de um ambiente saudável para as crianças, uma alimentação saudável, atividade ao ar livre, desenvolver uma atitude carinhosa e a felicidade. A criança que é feliz, ela tem a sua resistência melhor e tem melhor condição de se encaminhar de forma saudável. A criança que é feliz, ela tem a sua resistência melhor e tem melhor condição de se encaminhar de forma saudável.